Olá, bom dia! A partir desta segunda-feira, dia 7, entra em vigor o novo decreto municipal que estabelece medidas de transição de enfrentamento da pandemia. Cidadãos positivados para a Covid-19 que descumprirem as determinações da CEMUS, a Secretaria Municipal de Saúde Batatais, para isolamento, será aplicada a multa no valor de R$ 2.500 e será dobrada a cada reincidência. A partir de hoje, fica permitida a comercialização, compra e venda, doação e entrega de bebidas alcoólicas, exceto em dias úteis, das 16h às 7h do dia seguinte, feriados e também finais de semana, independentemente do horário. Então, eu vou repetir, fica proibida a comercialização, compra e venda, doação e entrega de bebidas alcoólicas em dias úteis, das 16h às 7h do dia seguinte e em feriados finais de semana, independentemente do horário. O consumo de bebidas alcoólicas em espaço público continua proibida. Também, a partir de hoje, fica permitida a reabertura do comércio para o atendimento presencial, das 5h às 21h, atendimento limitado a 40% da capacidade. Proibida a entrada de mais de um membro da mesma família e também menores de 12 anos. A partir de quarta-feira, dia 9, será obrigada a utilizar essa máscara tipo face shields por todos os funcionários que fazem atendimento no comércio. Hoje, pessoas com comorbidades de 30 a 39 anos podem receber a primeira dose da vacina, pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos, idosos acima de 60 anos e deficiência BPC. Neste domingo, dia 7, infelizmente, perdemos mais duas vidas, dois pacientes, um de 43, o outro de 65 anos. Batatais chega a 135 mortes pela Covid. 62 pacientes confirmados neste domingo, 439 em isolamento social. Ocupação geral da ala Covid-UTI, mas enfermaria 100%. Temos 12 pacientes aguardando por leito, 10 na unidade para o atendimento e 2 na Unimed. O novo decreto completo você pode conferir em nosso site, claretianafm.com.br. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, Rádio Claretiana FM.